O reino de reis ignorantes Eu creio Que a coisa mais rica no planeta Terra Não são os diamantes, as minas ali do Sul da África Não são os poços de petróleo ali do Irã, Iraque e Kuwait Mas a coisa mais rica na Terra Não são as minas de ouro ali do Peru A parte mais rica na Terra Não está muito longe da sua casa Qual é o lugar mais rico da Terra? É o cemitério E por que é o cemitério o lugar mais rico da Terra? Porque enterrados ali no cemitério Estão livros que nunca foram escritos No cemitério Estão enterrados Músicas que nunca foram tocadas Pinturas que nunca foram feitas Estão nos cemitérios Poesias que nunca foram lidas Poesias que nunca foram lidas Estão nos cemitérios também Oh que lugar rico O cemitério está cheio Com negócios que nunca foram abertos Revistas que nunca foram publicadas Ideias que nunca se tornaram realidade Visões que nunca se tornaram realidade Estão no cemitério Que lugar rico O cemitério é um lugar rico Porque enterrados no cemitério Porque enterrados no cemitério Estão grandes homens Que morreram como alcoólatras Mulheres impressionantes Que morreram como prostitutas Viciadas em drogas Oh que lugar rico O cemitério Está cheio De riquezas Por que? Porque as pessoas Porque as pessoas Levaram os tesouros Para os cemitérios E eu vim ao Brasil Esta noite Eu viajei um dia inteiro Para chegar aqui Por causa do cemitério Eu vim aqui Motivado pelo temor É um bom temor Eu tenho medo De que sentado aí na sua cadeira Agora mesmo Está uma pessoa Que é um candidato Para acrescentar a riqueza do cemitério Muitos de vocês aqui neste lugar Estão carregando livros Que você não escreveu Música Que você não escreveu Negócios Que vocês não abriram Revistas Que vocês não publicaram Escolas Que vocês não abriram E você está sentado aqui Com esse tesouro E cada dia que se passa Você está chegando mais perto Mais perto Do cemitério Eu vim ao Brasil Eu vim ao Brasil Enviado por Deus Para ter certeza Que você morra Vazio Você veio a este planeta Não para apenas sobreviver Mas para fazer uma diferença Você não veio a este planeta Apenas para receber Mas você veio aqui para dar Deus te enviou aqui Com uma missão Para cumprir Não nos roube Não deixe o cemitério Pegar o teu tesouro Diga ao teu vizinho Morra vazio Deus quer que você Morra como o apóstolo Paulo Paulo disse Eu combati o bom combate Eu guardei a minha fé Eu tenho cumprido o meu designio Eu fui derramado como uma oferta E não tem nada sobrando Eu estou pronto para morrer Paulo não morreu velho Ele morreu vazio Deus te mandou à terra Para morrer como o seu filho Jesus Cristo Ele não morreu velho Ele morreu aposentado Ele não morreu paralítico Mas ele morreu acabado Ele disse Está consumado Ele não falou Eu estou consumado Ele não falou Eu estou consumado Porque ele nunca morre Os espíritos não morrem Mas ele disse Está consumado É a sua missão Será que você já terminou a sua? Se você não terminou a sua visão ainda Você não tem direito para morrer É por isso que Deus te mandou aqui Esses dois dias Será um encontro com Deus Porque Deus quer que você morra vazio O mundo precisa do seu tesouro Por que Deus te mandou para a terra? Porque você faz parte da descendência dele Este mundo precisa do seu tesouro O apóstolo Paulo disse Nós temos este tesouro Em vasos de barro Para mostrar a glória de Deus Você está cheio de tesouro Você está cheio do tesouro Você está cheio do tesouro Você está cheio do tesouro Nós precisamos de você Os reinos deste mundo Estão sem saber o que fazer hoje A globalização A globalização Tem impactado todos nós A crise global Ela tem destruído nossa confiança As economias do mundo Elas estão implodindo As culturas do mundo Elas estão se explodindo Crises econômicas e sociais Estão destruindo tudo Parece que existe uma batalha pela terra E todo o coração do ser Está buscando um novo mundo Nós estamos buscando um mundo melhor E nós tentamos a religião Nós tentamos a política Nós tentamos a educação Tentando resolver os problemas globais E eu quero dizer esta noite Que o maior problema no mundo hoje Não é a política Não é o governo Mas é a religião A religião Ela sempre foi a fonte do conflito Hoje O problema número um do mundo É o terrorismo O terrorismo É motivado pela religião Quando você estuda a história Todas as maiores guerras deste planeta Elas foram motivadas pela religião Quando você pensa sobre as cruzadas As cruzadas Foi uma guerra religiosa Quando você pensa sobre a inquisição Foi uma guerra religiosa Milhões de pessoas São mortas No nome de Deus O Deus deles Religião E hoje Não há diferença Jesus Cristo Foi enviado por Deus Para resolver os problemas da terra E Jesus Nunca trouxe uma religião Ele nunca se juntou a uma religião Ele nunca foi um fariseu Ele nunca foi um saduceu Ele nunca foi parte de uma religião Ele nunca foi parte do sinédio Ele nunca foi parte do sinédio Ele nunca foi associado de Caifás De fato A sua oposição número um No planeta terra Não eram os pecadores A oposição número um de Jesus na terra Eram os povos religiosos A religião É o problema E Jesus Cristo Ele veio à terra Apresentando a solução da parte de Deus Qual é a solução de Deus para a terra? Deus crê Que o governo é a solução para o problema do mundo Deep in your heart Lá no fundo do seu coração Você crê na mesma coisa Isso é estranho Todos nós Nós somos envolvidos na política Como? Nós votamos E em poucos anos E em poucos anos You'll be voting again O ano que vem Vamos estar votando de novo Por um novo presidente E um novo governo E um novo governo Por quê? Porque você crê Deep in your heart Se nós pudermos ter o governo certo Nós vamos ter a nação certa Nós vamos ter a economia certa Nós vamos ter as leis corretas Nós vamos ter a cultura certa Então nós investimos No governo Investindo No governo Porque nós cremos No nosso coração Que o governo é a resposta Mas é um mistério Deus também acredita Que o governo é a solução Para o problema do ser humano Como eu sei disso? Quando Deus profetizou Sobre a vinda do Messias Ele nos disse O Messias virá à terra Para resolver o problema humano Este livro Não é um livro religioso Este livro É a respeito de governo Este livro É a respeito de governar É um livro incrível Este livro É a respeito de um rei É a respeito de um reino Este livro É a respeito de leis Aqui está a profecia de Jesus Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 9 Deus está anunciando a vinda do Messias E Deus disse O Messias está vindo à terra Para resolver o problema humano E aqui está o que ele diz Sobre o Messias Isaías capítulo 9 Versículo 6 Deus disse Quando eu vier à terra Quando eu vier à terra This is my solution For unto us Porque para nós A child is born Foi dado uma criança E unto us A son will be given Um filho será dado E o governo Estará sobre os seus ombros Ele estará vindo com um governo Mas não diz que ele virá com um governo Ele virá com um governo Ele virá com o governo O governo O governo O governo Por que Deus fala O governo Porque na mente de Deus Só existe um governo O reino dos céus Ele disse Eu estou enviando o meu Messias Ele virá no corpo de um homem E ele virá com um governo Sobre os seus ombros E o seu nome será chamado Maravilhoso e conselheiro Deus poderoso Pai da eternidade E príncipe da paz Agora olhe o versículo 7 Todos olhem o versículo 7 Ele diz Quando ele vier Ele virá com um governo Mas o versículo 7 diz Of the increase of his government E ali quando o seu governo estiver crescendo Não haverá fim para o seu governo No crescimento do seu governo Ele virá à terra com um governo E quando o governo chegar E quando o governo chegar Ele vai crescer Expand 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 Until it takes over the whole earth Até que tome toda a terra Leia o resto It says Of the increase of his government And peace There shall be no end There shall be no end Don't worry about Islam Don't worry about Buddhism Don't worry about Hinduism God made a promise Deus fez uma promessa His government O seu governo Shall expand And expand And expand And expand And take over the whole earth It is here now In Brazil The kingdom of God The kingdom of God Is in you And the Bible says A Bíblia diz He will reign on David's throne And over his kingdom Glória Aleluia Jesus Is coming to earth Not with a religion Não com uma religião Mas com um reino Let me Ask you to turn To Matthew chapter 4 Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4 Everybody Todos Matthew chapter 4 Jesus Christ Jesus Christ Is 30 years old Ele tem 30 anos de idade Ele está para começar o seu ministério Ele tinha acabado de ser batizado por João Ele foi ao deserto Jejuou por 40 dias Recebeu sua anointing E ele sai do deserto Cheio do Espírito Santo E ele anuncia a sua missão Mateus capítulo 4 Versículo 17 São as suas primeiras publicações Todos leiam cuidadosamente Aqui está o que diz Mateus capítulo 4 Versículo 17 Jesus disse Jesus disse Daí em diante Jesus começou a pregar Declarar Arrependência Por quê? Porque o reino dos céus chegou Aleluia Jesus Cristo Jesus Cristo Anuncia a sua missão A sua missão não é uma religião É um reino É um reino É um reino Ele disse Arrepender Arrepender significa Mudar sua maneira de pensar Mudar sua mente Mudar sua mentalidade Por quê? Porque o reino dos céus Tem chegado de volta à terra Ele trouxe um reino Não uma religião Em Mateus capítulo 6 Versículo 33 Jesus disse Buscai primeiro O reino do céu E a sua justiça E tudo o que você precisa Será acrescentado a ti Buscai primeiro Buscai primeiro O reino de Deus E a sua justiça E todas essas coisas Serão acrescentadas O reino O reino O reino O problema com o mundo aqui É que nós perdemos o conceito de reino E tudo que Jesus pregava era o reino Toda página de Mateus Toda página de Marco Toda página de Luke Toda página de João Toda página de João O reino O reino O reino E nós não temos conceito do reino Por quê? Porque nós vivemos na democracia E a democracia É o oposto ao reino Olhe em Mateus capítulo 24 Todos abram a Bíblia em Mateus capítulo 24 Especialmente os pastores Jesus Cristo Estava para deixar a terra E ele dá aos seus discípulos instruções E ele fez a eles uma pergunta Eles disseram Mestre Quando acontecerá o fim do mundo? Quando estará tudo encerrado? E Jesus disse Aqui vai ser quando o mundo não acabar Versículo 4 Ele disse Cuidado que ninguém os engane Pois muitos virão em meu nome Dizendo eu sou o Cristo Buda Mohammed Confucius Baha'i Baha'i Muitas religiões Muitos profetas Que vão dizer ser o Cristo Versículo 6 Vocês ouvirão falar de guerras Rumores de guerras No Oriente Médio Na África Na América do Sul Na América do Norte Haverá guerra Rumores de guerra Versículo 6 Nação contra nação Redes levantar contra o reino Haverá fomes Crises econômicas Fomes Crises econômicas Terremotos Em muitos lugares Tudo isso será o início Das dores Então ele diz Vocês serão entregados Para ser condenados A morte E serão odiados Por todas as nações Eu amo o que ele diz Aqui agora Ele diz No versículo 11 E numerosos falsos profetas Subirão E enganarão muitos Devido ao aumento Da maldade O amor de muitos Esfriará Mas aquele que perceberá Até o fim Será salvo Jesus disse Quando ver essas coisas O fim ainda não está perto O fim não está perto Mas o versículo 14 É um versículo poderoso Jesus disse E este evangelho do reino Quando este evangelho do reino Do reino Será pregado Em todo o mundo Como testemunho A todas as nações Então verá o fim Isso é interessante Jesus disse O fim do mundo Não depende de um evento Defende de uma mensagem Ele também Está colocando o fim do mundo Na mão da igreja Ele diz Quando vocês pregarem Esta mensagem Este evangelho Que evangelho O evangelho do reino A todas as nações Então o fim virá O que é que você deve pregar O reino de Deus O que é um reino Um reino não é uma religião Não é uma democracia Um reino É uma nação Governada por um rei E Deus É o reino do céu É o reino do céu É o reino do céu Céus é uma nação Deus é o reino do céu E ele diz a terra Sobre o governo do céu Ele voltará à terra Essa é a boa notícia Um reino Tem um rei Um senhor A constituição Tem leis Tem privilégios Tem uma economia Tem cidadãos Tem favor do rei Tem um exército Tem um exército Um reino É uma nação verdadeira Não é uma religião Jesus Cristo disse Eu sou um rei Quando ele nasceu Os anjos disseram Um rei nasceu Quando ele se teve Diante de Pilatos Pilatos disse Você é um rei E Jesus disse Você está certo em dizer Que eu sou um rei Mas foi por isso que eu nasci Mas o meu reino Mas o meu reino Não veio da terra Veio à terra Mas não é da terra Está aqui agora Não veio daqui Veio dos céus Mas está aqui agora Está aqui para ficar Aleluia Reinos São nações Céu é uma nação Invisível Invisível Sobrenatural Mas é mais real Que a terra É uma nação É poderosa E o rei dos céus É Jeová É Jeová Adonai Deus Ele próprio Ele é rei Dos céus E Jesus disse Aquele reino Está colonizando a terra Novamente Aleluia Aleluia O propósito original O propósito original De Deus Era expandir o reino invisível Dos céus Na terra O seu plano Era expandir o seu reino espiritual A terra física O seu alvo Era encher a terra Com a influência E a cultura dos céus Isso é o que a Bíblia É sobre a Bíblia A Bíblia É sobre a colonização Vocês brasileiros Sabem o que é a colonização O plano de Deus Foi colonizar a terra Com os céus Os portugueses Colonizaram o Brasil Os espanhóis Colonizaram o México Os britânicos Colonizaram as Bahamas Os céus Está colonizando a terra Como você coloniza? Você traz a sua cultura Ao território O Brasil É como Portugal O México É como a Espanha As Bahamas É como a Inglaterra E o céu Será como a terra A terra A terra se tornará como o céu Jesus disse Quando você orar Não ore para ir aos céus Isso é o que os religiosos fazem A religião A religião ora para ir para o céu Os crentes dizem Eu quero ir para o céu Os budistas dizem Eu quero ir a uma consciência maior Os hindus dizem Eu quero ser reencarnado Os muçulmanos dizem Eu quero ir para o paraíso Mas Jesus dizem Quando você orar Ore assim Nosso Pai Que está na outra terra No céu Santificado seja o teu nome Venha o teu reino Teja feita a tua vontade Aonde? Na terra Como? Assim como é Feita nos céus Brasil Vai se tornar Como o céu Porque você São cidadãos de Deus As nações não têm membros As religiões têm membros As nações têm cidadãos A Bíblia diz A nossa cidadania está nos céus Veja o que a Constituição diz Isso aqui é a nossa Constituição A Bíblia diz A Constituição diz Na sessão de Coríntios Na sub-seção 5 Artigo 20 E no artigo 20 Vocês são embaixadores de Cristo E a sua cidadania está no céu É por isso que Jesus disse Você está no mundo Você está no mundo Mas não é do mundo Glória e aleluia Glória e aleluia Por que Deus te mandou aqui? Porque você é colônia dele Ele te enviou à terra Ele te enviou à terra Para fazer a terra como os céus Agora ouça cuidadosamente Isso é muito importante Deus Apresentou o reino dos céus Em Gênesis capítulo 1 Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1 E quando Deus enviou Adão à terra Ele enviou a primeira colônia dos céus à terra Gênesis capítulo 1 Gênesis capítulo 1 Versículo 26 Versículo 26 Diz ali Então disse Deus Façamos o homem A nossa imagem Conforme a nossa semelhança Por que? Deixa que eles tenham domínio Sobre o que? Sobre a terra Por que Deus te criou Para ter domínio Por que Deus te criou Para ter domínio Por que Deus te criou Para ter domínio Ele nos diz Então a razão pela tua criação É domínio Sobre a terra